Eu digo que o Sr. Fácil não está na mesa de negociação e é pobre, não está compreendendo o papel do holandês, então é o que está fazendo com a raça e o que está fazendo com ele. Então eu digo que não está compreendendo como ele não está fazendo com a raça e não está com a roupa estranha, pois nós consideramos uma pessoa tão com a roupa humana. Então eu digo que o papel é impossível que não se faça as coisas aqui, então essa não está mal trancada e nós avisamos também que não está aceitando as coisas aqui nada mais. Então basta, nós explicamos também que nós trabalhamos com o mediador de goberno e de maneira que nós saímos para a reunião, a reunião durou 10 minutos, de maneira que nós saímos para a reunião, eu mandei uma mensagem para o mediador de goberno e nós conversamos agora também com o Sr. Anselmo Puntiles, nós explicamos também o que é que é mais ou menos o resultado da reunião e que nós saímos na mesa e está bom para o mediador de goberno e nós tratamos de manter a paz laboral toda no aeropuerto, pois nós estamos conscientes que via aeropuerto a maioria dos turistas está de renta e praticamente a nossa isleta depende apenas do aeropuerto a maioria dos turistas. Então, a banda do ano, nós podemos segurar que nós estamos conscientes de isso, mas isso não está aqui, pois nós podemos mostrar que nós estamos mal contentos e nós podemos fazer uma acção de protesta. mas nós estamos tratando de chegar via mediador de goberno e hoje em ano, como um intermediário de conflito aqui com o time, em paz aqui e nós queremos que em uma ocasião conjuntamente com o mediador de goberno, nós conseguimos sair por dia em paz e nós queremos que isso importa uma solução para viajar aqui em Anselmo Puntiles e nós temos que ter uma jornal de goberno agora de uma cobertura em uma hvisadora. Daí eu falo que o problema é para a placar. Se eu alcanço bem para fora de uma cidade de R$30,000,00 milha, pois eu acho que a gente vai ser um projeto de R$30,000,00 milha, então vai fazer uma pesada por R$5,000,00 milha para os trabalhadores do aeropuerto. Então, são R$5,000,00 milha, são parte de R$4,000,00 milha, é cego para o aeropuerto. Então, isso permite que nós não são acordados os problemas. Então, assim, nós não aceitamos aqui e nós mesmos para a nossa porta que se tornar. não está encorajando-nos quando vamos lá, nós não aguardamos um rato para atender coisas que estão com o cabelo frio, mas se o momento chega, quando nós temos que dar a mão, nós vamos dar a mão, e se nós vamos dar a mão e viajar, nós vamos dar a mão no bloco. O que significa que nós vamos usar todos os elementos e todos nós mesmos que estão trabalhando para o aeropuerto para sostenermos a acção aqui, que é uma acção massal. Então, isso aqui está bom para a AAA também, compreender, e todas as outras companhias que não estão representadas no aeropuerto, que estão representando várias companhias no aeropuerto e não estão representando a imigração também. O que é geralmente, nós estamos dizendo se eu vou agustar, então chega um momento que os buchos estão fechados, e a coisa que está vivendo um bochinho formal aqui. Então, nós avisamos, é abuso aqui, o sindicato está, não está aceitado mais, humilhação da marca maior aqui, é que aqui não está aparecendo no nosso vocabulário, assim é tal. O que acontece aqui? É uma imigração com a carta aqui, aparentemente, agora que nós vamos sacar de batalha, empleado não de aeropuerto, está bom, quando nós estamos aqui, é empleado não de aeropuerto, já o aeropuerto é o seu empleado para mirar, como nós vamos rumiar, trapar, do de aeropuerto, do aeropuerto, do aeropuerto, do aeropuerto.